O Engenhão é o palco mais importante do campeonato estadual deste ano. O Estádio Olímpico João Avelange é o que vai sediar mais partidas durante a competição, além de semifinais e finais. Depois de anos sendo alvo de críticas, o clube investiu pesado na melhoria do campo. O resultado foi satisfatório. Com a grama mais baixa, a bola corre mais rápido, aumentando a velocidade do jogo. O Engenhão é também o estádio mais desenvolvido em termos de estrutura para os atletas. Os vestiários contam com espaços para o material de cada jogador, além de sala de preleção e espaço para aquecimento. O torcedor também encontra conforto nas arquibancadas cobertas e com 60 banheiros e 22 lanchonetes. A capacidade oficial do estádio é de quase 47 mil pessoas, mas cerca de 44 mil ingressos são disponibilizados para venda. Os seis setores de arquibancadas com portões separados permitem que as torcidas sejam divididas de maneira a evitar confrontos em dias de clássicos. O Engenhão ainda possui 78 camarotes e estacionamento para mais de 1.600 carros. No entanto, a fila para sair com os automóveis após as partidas faz com que a maioria dos torcedores opte por parar em estacionamentos clandestinos nos arredores do estádio. Outra opção é o transporte público. Desta maneira, o torcedor também evita os engarrafamentos no entorno do Engenhão em dias de grandes jogos. O espaço destinado à imprensa possui 16 cabines de rádio, além de quatro para TVs. O espaço destinado à imprensa possui 16 cabines de rádio, além de quatro para